A mudança do meteorito, vou seguir essa mulher que ela é Um dia houve um transporte do meteorito Essa sarinha pra sarinha de transporte Olha Um caminhão muito, esse grandão Passou o dia inteiro Olha Um caminhão da minha É só um pedaço dele Quase não conseguiu Todo mundo subiu em cima do caminhão Todo mundo que tava O caminhão não virá Pro caminhão não tombar Porque o caminhão é isso Olha o meteorito É, aí ele levou o meteorito Para o lugar principal dele Que é esse lugar que ele estava lá No dia do incêndio No dia do incêndio Olha ele A pedra que caiu do céu E virou peça de museu Olha o incêndio O fogaréu que deu no rio Existe altas temperaturas Meteorito Sobreviveu o meteorito Olha 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 ele lá Aqui, ó Pegou fogo em tudo Ainda vou lá no museu Personalidades que visitaram Bem de igual Bem de igual Einstein Einstein visitou Quem mais? José Carlos Carvalho Isso aí já é bem idoso O Unesco Legal, né? A pedra foi A pedra foi Aqui no rio Ali no rio Da esclamação No rio da esclamação Não tem aquele curaço Mas antes daquela Pera Pegamos aquela Pera Pera A pedra Não gelava A pedra era fria Era gerada Agora quando Quem curava Já viu O pé da pedra Estava deixando a pedra Eles testaram lá O sol o que? E a pedra Fizia a pedra fria Isso foi terrorito Foi terrorito Era a torre Eles fizeram A torre Da quadra Que tiraram a pedra Fizeram a torre Agora ele Depois de manchar Porque quando Ele era a torre Passou de cru Quase um ano Sem chover E daquilo que eles No mundo Dentro da pedra A chuva não faltava Aí Dizia a torre Fizeram que estava chovendo Vamos manchar Depois de manchar Quando ia achar A torre Acharam no papel Só de escrever Jesus Maria José Era só o nome Que dizia E o papo era tudo Estava de machador Só de machador Só de manchar Como é que você soube Que era aqui Localizado Que o papel É nós Na nossa primeira pesquisa Aqui na região Nós procuramos O senhor Gabriel Que é um morador Aqui Há mais de 70 anos Dessa fazenda Ele nos conduziu A esse local Dizendo que Aqui era a cama da pedra O local da pedra Foi achada Que seus Parentes mais antigos Falavam Que aqui Não estava a pedra Fora Esse pessoal Não tinha visto a pedra Aqui Viram a pedra Dizendo o viado Mas aqui também Tinha um Marco Que o pessoal dele Alcançou